Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu fico absolutamente espantada com as certezas que a direita tem perante a incerteza que esta pandemia nos trouxe. Fico absolutamente espantada. E tão espantada, tão mais espantada, quanto têm tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza, que ao longo de 15 meses não se ouviu uma resposta de combate a esta pandemia. Uma resposta. Ouviram-se críticas. E antes de fazer as perguntas ao Sr. Deputado Telmo Correia, ao Sr. Deputado Cláudia Bento, cegueira ideológica foi na gestão da crise anterior os senhores cortarem no Serviço Nacional de Saúde como nunca se tinha visto. É que essa não foi a resposta para esta crise. E não vale a pena chorarmos lágrimas de crocodilo quando os senhores foram responsáveis pelo maior corte de que há memória no Serviço Nacional de Saúde a bem dos privados. E por isso, Sr. Deputado Telmo Correia, a bancada do Partido Socialista só pode agradecer ter trazido aqui hoje este debate. E porque agradecemos, porque perceberá que ao contrário do que diz, não é propaganda, é mesmo o Estado não falhou. Quando as pessoas precisaram do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde Robusto respondeu sem limites às necessidades da população. Quando as pessoas viram o seu emprego estar em causa, o Estado respondeu e respondeu com as medidas de lay-off, garantindo que hoje, ao contrário dos senhores, não há uma taxa de desemprego de 17%, há uma taxa de desemprego de 7,1%. O Estado não falhou na proteção social quando garantiu que ninguém podia ficar sem proteção, mesmo que nunca tivesse feito descontos para a segurança social. O Estado não falhou no apoio à nossa economia e, por isso, hoje, as previsões internacionais ou do Banco de Portugal são previsões mais positivas para aquilo que é a nossa economia e as perspectivas da economia. O Estado não falhou quando, ao contrário dos senhores, negociaram o corte de pensões aos portugueses na Europa e nós negociámos um plano de recuperação e resiliência que vai garantir a recuperação económica do nosso país. É isto que se chama não falhar. E, senhoras e senhores deputados, propaganda, senhor deputado Telmo Correia, Propaganda é querer não evidenciar que um quarto da população, hoje, já está com a vacina completa. É não evidenciar que há 7 milhões de doses administradas. É não evidenciar que estamos acima da média da União Europeia e que estamos, mais uma vez, o Estado a não falhar e a tudo fazer para dar respostas aos portugueses. Propaganda, senhor deputado, é quando se evidencia a incoerência das bancadas à direita. Quando a DGS dá pareceres positivos a algumas manifestações de alguns partidos, há um clamor nesta Câmara. Quando esta semana se assistiu a um arraial negacionista irresponsável com o parecer negativo da DGS, o senhor deputado daquela bancada não tem nada a dizer. Mas há uma coisa que eu lhe vou garantir, senhor deputado, é que da bancada do Partido Socialista e da bancada do Governo não falharemos na resposta que os portugueses precisam, porque é para isso que nós aqui estamos, para responder aos portugueses, para responder a esta pandemia. Sem certezas, mas com uma certeza, com a certeza de que tudo, tudo, tudo faremos para que os portugueses saiam desta crise sanitária, económica e social.